Vereador, o senhor disse que está feliz pela democracia vivenciada na Câmara, mas que a responsabilidade dos atos aqui feitos é de cada um dos vereadores. Como o senhor vê a reunião de hoje? Bastante positiva, até porque prevaleceu a democracia. Acredito que não existe nenhuma casa mais democrática na cidade do que a Câmara de Vereadores de Lajevo. Cada vereador teve o seu posicionamento, cada vereador pôde expor o seu pensamento e fazer aquilo que ele julga correto, ou seja, votar ou não da forma que o projeto veio. No nosso caso, a nossa bancada, nós votamos pelas modificações, pelas emendas, ou seja, para que fosse pago em uma cota única, não fosse dividido em três vezes, que pudesse ter esse reajuste saindo de 8% para 10%, incluindo também as modificações que são extremamente importantes para o nosso município, que foram colocadas pela vereadora Mônica. De forma que eu me sinto realmente bastante contente, bastante feliz de poder estar ajudando juntamente com a minha bancada e com vereadores também da bancada de situação que entendem que essa casa aqui não é para a gente estar defendendo A ou B, mas para estar defendendo o povo de Lajevo.